Windows 11. Não se fala de outra coisa no mundo da tecnologia nos últimos dias. Alguns se aventuraram a instalar, alguns gostaram e outros poucos odiaram. Mas esses odeiam também o Windows 10, então... Mesmo a Cortana afirmando alguns dias atrás que o Windows 11 não era real... É oficial, o Windows 11 está entre nós, mas ainda não é para todos os bicos. Para nós, o que importa é se ele vai ser bom para desenvolver. E isso a Microsoft não só deu pistas, mas como disse abertamente, sim. E é isso que vamos analisar em detalhes nesse vídeo. Então, se você ama e ao mesmo tempo odeia o Windows, essa é a sua chance de redimir o seu sentimento. Foi no dia 24 de junho desse ano que a Microsoft disse oficialmente que o Windows 11 estava vindo. Ao mesmo tempo que já deixou claro que o Windows 10 só terá suporte até o dia 14 de outubro de 2025. Então é bom já ir aquecendo os motores e testar a nova versão do Windows. Mesmo que a Microsoft tenha afirmado lá em 2015 que o Windows 10 seria a última versão do sistema operacional e que não teria um novo sucessor e sem grandes atualizações. A coisa parece ter mudado de figura, né? Mesmo que por baixo dos panos seja realmente um Windows 10 atualizado. As mudanças aparentemente são grandes e merecem um número só seu. Eu particularmente acho que é só marketing, mas tudo bem. Se a Microsoft decidiu que ele vai te chamar o Windows 11, quem somos nós para questionar? Até agora, para mim, a boa notícia do Windows 11 é que a Cortana será desativada por padrão. E a má notícia é a volta dos widgets, que já não deram muito certo no Windows Vista. Mas vamos esperar para ver, né? Estamos na era dos multidispositivos e pode ser que eles tragam uma experiência melhor. De qualquer forma, o que chamou mais atenção de todo mundo foram os pré-requisitos para usar o sistema. Processador 64 bits com no mínimo 1 GHz e dois núcleos, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. E o tal do TPM 2.0, que é a sigla para Trusted Platform Module, que no fim é um tipo de chip de segurança utilizado desde 2017, mas que nem todos os fabricantes utilizam. Em poucos dias, já tiveram tantas reclamações desse requisito, que pode ser que a Microsoft lance versões sem essa obrigação. Ainda não se sabe. Os processadores da Intel AMD e Qualcomm são compatíveis com a nova versão do Windows, mas somente para modelos lançados depois de 2017. Ou seja, deixe de fora CPUs da linha Core, Xeon, Ryzen e também Epic. Se seu processador for Intel Core de 5ª, 6ª e 7ª geração, com as microarquiteturas Broadwell e Skylake, elas infelizmente não são suportadas oficialmente no Windows 11. A Microsoft havia disponibilizado um programa chamado PC Health Check, justamente para verificar a compatibilidade. Mas no momento que acessamos a página, o link foi retirado. Parece que essas restrições não foram muito bem recebidas. Ao que tudo indica, ela está reconsiderando a decisão e pode adicionar suporte às CPUs de 7ª geração da Intel e também o AMD Zen 1 para o lançamento oficial. No comunicado oficial, eles dizem... A intenção da publicação de hoje é reconhecer e clarificar a confusão causada pela nossa ferramenta PC Health Check. Compartilhar mais detalhes sobre por que nós atualizamos os requisitos de sistema do Windows 11 e definir o caminho, the path, para como vamos aprender e nos ajustar. É assim que eles falaram. Engraçado que ao mesmo tempo que vemos restrições por um lado, no mundo Linux, temos o lançamento do kernel 5.13 por esses dias, que lançou suporte oficial aos processadores M1 da Apple. Nessa corrida, a Microsoft parece estar meio perdida no momento. De qualquer forma, o sistema está sendo concebido para rodar em dispositivos diversos e com aquela pegada touch. Por isso, o novo visual é pensado na experiência tátil, o que faz muito sentido. Já tivemos até um desenvolvedor que conseguiu colocar o Windows 11 ARM rodando em um Lumia 950XL. Ele afirma que a experiência é idêntica ao Windows 10, mas com melhoramentos ao toque. De qualquer forma, se você quer verificar se seu computador atual é compatível com o que foi anunciado oficialmente pela Microsoft, existe um outro programa não oficial, chamado Why Not Win 11, disponível no GitHub. Sem dúvida, a nova interface do Windows chamou muita atenção. A barra de tarefas centralizada, os elementos mais arredondados, deu realmente uma sensação mais agradável. Um dos recursos que, sem dúvida, vai cair no gosto dos desenvolvedores é o Snap Layouts. Quando você está trabalhando em várias janelas abertas, o Windows 11 permite que você as organize em diferentes layouts na tela e salva todas essas janelas nessa posição. Ao abrir uma janela, você verá um botão que se parece com um quadrado no canto superior direito. Clique para ver as diferentes opções de layout para aquela janela e selecione o layout e a posição dentro do layout em que deseja colocar a janela. E ainda terá o Snap Groups, que são um conjunto de janelas abertas que você salvou no Snap Layouts, encontradas na barra de tarefas para facilitar o acesso para chamar novamente, para que você possa minimizá-las ou maximizá-las como um grupo. O Windows 11 vai permitir também, assim como o Windows 10, a criação de desktops virtuais. Esse tipo de coisa, sim, é o que os devs gostam. Nós aqui nos acostumamos a usar vários desktops justamente para separar o uso do sistema. Um desktop rolando música, um vídeo e o outro só para terminar o IDE e por aí vai. A novidade é que no Windows 11 será possível personalizar ainda mais com wallpapers diferentes. Isso é bem semelhante, para não dizer igual, ao que já existe no macOS. Mas não se engane, isso nada mais é que uma skin, uma casca do sistema para realmente causar uma impressão de que tudo é novo. Tanto que os novos elementos são, na verdade, uma atualização do WinUI para a versão 2.6 de julho de 2020. Porém, a Microsoft lançou a versão 3, que foi apelidada de Project Reunion, em março de 2021. Então, nesse momento, há duas gerações exclusivas da WinUI, a WinUI 2 e a WinUI 3. Embora ambas forneçam interfaces de usuário e experiências com base nos princípios e processos mais recentes do sistema Fluent Design. Cada uma delas tem metas de desenvolvimento em escopo diferentes, com faixas de desenvolvimento e cronogramas de liberações diferentes. Tanto o WinUI 2 quanto o WinUI 3 dão suporte ao desenvolvimento de aplicativos prontos para produção em Windows 10. E ambos são compatíveis com o uso de C Sharp ou C++ para criar aplicativos. A Microsoft não fornece os estilos prontos, mas encontramos no Figma uma galeria com todos os elementos da WinUI 2.6, que podem ser copiados. A verdade é que existem muitas diferenças entre as versões 2 e 3. A Microsoft tem um comparativo no qual é possível perceber como cada um pode ser utilizado e o escopo de desenvolvimento. Ou seja, a Microsoft já estava preparando o terreno para a atualização da UI ainda no Windows 10. Mas não se enganem, ainda existem elementos no Windows 11 que remetem ao Windows 3.11, de 30 anos atrás. É engraçado pensar que esse componente de seleção de pastas do Windows é uma relíquia que aparentemente ninguém ainda teve coragem de colocar a mão para melhorar. Ah, deixa ele assim, gente. Já até me apaixonei novamente. Com o que vimos até agora, para saber se o Windows 11 é realmente pensado para os desenvolvedores, temos então que nos perguntar se o próprio Windows 10 foi pensado para nós. Eu diria que agora, nos últimos anos, sim. Houve uma melhora absurda no sistema, principalmente no campo da virtualização. A inclusão do WSL, que é o Windows Subsystem for Linux, principalmente na segunda geração em maio de 2020, trouxe um kernel do Linux completo para dentro do Windows. Os programadores conseguiram ter a ótima experiência desenvolvendo em ambientes Linux dentro do Windows. Obviamente que é necessário um hardware mais potente, mas ainda assim, tornou a vida dos desenvolvedores bem mais fáceis. Nas palavras da própria Microsoft, o WSL 2 foi otimizado em tamanho e desempenho para fornecer uma experiência Linux incrível no Windows. O kernel será atendido por atualizações do Windows, o que significa que você obterá as últimas correções de segurança e melhorias do kernel sem precisar gerenciá-lo. Por exemplo, rodar containers dockers antes do WSL era algo que dava uma certa dor de cabeça. A primeira vez que instalei, eu fiquei realmente um bom tempo para fazer a coisa funcionar bem. O próprio Docker reconhece que a adoção do WSL 2 houve uma mudança de arquitetura significativa utilizando o kernel completo do Linux no Windows, sem precisar de emulação, permitindo rodar nativamente. O consumo de hardware melhorou significativamente, o que tornou possível rodar containers Linux no Windows muito mais rápido. Mas e no Windows 11? O WSL 2 é nativo do sistema e além de tornar a experiência Linux dentro do Windows melhor, também será possível rodar softwares Linux com interfaces gráficas nativamente. Isso é possível porque o sistema virá equipado com o WDDM 3.0, que é o Windows Display Driver Model, um dos componentes necessários para executar apps Linux com interface gráfica através do WSL. Podemos então esperar um Windows ainda mais poderoso do ponto de vista da flexibilidade. Depois disso, é impossível não lembrar da seguinte frase dita por Linus Torvalds. Se a Microsoft faz aplicações para o Linux, o que significa que eu ganhei? Não podemos deixar passar batido que em maio de 2020, a Microsoft também anunciou, finalmente, o seu gerenciador de pacotes, o Windows Packet Manager, também conhecido como Winget. Depois de décadas, o sistema operacional ganha uma ferramenta CLI nativa. Isso sim, é uma sinalização clara que os desenvolvedores passaram a ser o foco no sistema operacional. No Windows 11, agora com o Winget 1.0 estável, podemos esperar também a disponibilização de forma nativa. Depois disso tudo que mostramos, chegou o momento de bater o martelo. Será que o Windows 11 foi criado realmente pensando nos devs? Eu não tenho dúvidas de que sim. No blog da própria Microsoft, eles afirmam que o Windows adota a plataforma aberta. Isso, para eles, significa que todos têm acesso livre para executar a mais ampla variedade de aplicativos no Windows, permitindo que todos os desenvolvedores criem os aplicativos e experiências que capacitam os usuários a criar, aprender e a jogar. Por isso, o Windows 11 está concentrado em quatro áreas principais de desenvolvimento. A nova Microsoft Store, melhorias no desenvolvimento web end-to-end, novos recursos, como já citamos, para aplicativos nativos no Windows, incluindo o Fluent Design System e o WinUI, e o que todos esperavam, o desenvolvimento de games. Você já deve ter ouvido falar que o Windows 11 vai permitir a execução de apps Android de forma nativa. Isso é bem interessante e mostra essa coisa de plataforma aberta para a execução de apps que citamos antes. O engraçado é que agora a Microsoft não tem mais presença nos SEOs mobile. Ela vem alfinetando a própria Apple com essa abertura ao Android. Satya Nadella desafiou a Apple a lançar uma versão do iMessage no Windows 11. Se essa alfinetada vai funcionar ou não, ainda não sabemos. O que podemos afirmar é que na nova Microsoft Store haverá suporte para os mais diversos tipos de aplicativos, como o Win32, .NET, PWIs e também os apps Android, porém provenientes da Amazon App Store, uma App Store alternativa oficial do Google. A loja também foi redesenhada para manter seus clientes em seu fluxo e tornar mais fácil a busca e descoberta de histórias e coleções selecionadas, com novos recursos como a loja Pop-up, os usuários podem instalar aplicativos diretamente do navegador. A Microsoft permitirá que os programadores incluam o seu próprio sistema de pagamento sem comissões nas suas aplicações distribuídas na Microsoft Store. Caso contrário, a comissão será de 15% para a software, 12% para jogos, em vez dos 30% na Apple Store. Então, aquela dúvida que pairava sobre como vamos conseguir controlar todos os aplicativos no Windows 11, nós já temos a resposta. E ela se chama Microsoft Store. O segundo ponto que citamos foi de melhorias no desenvolvimento web. Se você acompanha o compilado, que é a nossa newsletter e podcast semanal, já deve ter nos ouvido falar sobre os avanços do DevTools do Edge e de como ele tem um encaixe praticamente perfeito para depuração no VS Code e também no Visual Studio. Com o Windows 11, com o novo PWA Builder 3, você pode construir um PWA em minutos. O Evergreen WebView 2 Runtime também está incluído no Windows 11, tornando mais fácil tirar proveito de sua plataforma web como em uma forma segura e de alto desempenho de criar aplicativos de web híbridos. O Windows App SDK, anteriormente conhecido como Project Reunion, tornará mais fácil para você integrar os recursos do Windows 11 em seus aplicativos, enquanto ainda permite que você alcance mais de 1 bilhão de usuários no Windows 10. O Windows App SDK continuará a ter a cooperação da comunidade. A versão Windows App SDK 0.8 Stable, ainda chamada de Project Reunion, no pacote Nougat e no Visual Studio Marketplace, já está disponível. Nesta versão, você já encontrará updates do WinUI 3 e suporte para desenvolvimento para o Visual Studio 1610. O Windows App SDK 1.0 será lançado ainda nesse ano de 2021. Você também pode criar aplicativos que rodam nativamente no Windows para ARM, com a nova ABI, para emulação do ARM64, usando o ARM64SC. Você pode combinar ARM nativo e código x64, emulado no mesmo processo ou módulo. Essa interoperabilidade significa que você pode otimizar seu aplicativo para execução no Windows em ARM, mesmo se seu aplicativo tiver dependências x64 ou carregar plugins sin64 que você não controla. Se você é um desenvolvedor de aplicações nativas no Windows, não há melhor momento do que esse para melhorar a experiência e o design para se parecer mais com o Windows 11. Para isso, basta usar o WinUI 3 e aproveitar as vantagens da atualização da UI integrada, como geometria arredondada, nova iconografia, nova tipografia, microinterações divertidas, como animações de loot e paleta de cores atualizadas. No Windows 11, estão introduzindo um novo material, chamado Mika, que permite que o plano de fundo da área de trabalho do usuário passe pelo seu aplicativo. Mika é um material de alto desempenho que deve ser usado em superfícies de interface do usuário de longa duração. Ou seja, deve ser usado na camada base da interface do usuário do aplicativo para comunicar o estado ativo do aplicativo. Ele volta à cor sólida quando o aplicativo não tem foco. Portanto, recomendamos o uso de Mika no plano de fundo da barra de título. Alguns controles, como o Navigation View, já vêm criados com o comportamento padrão. Quando um aplicativo que usa Mika é executado no Windows 10, ou no nível inferior, ele degradará normalmente. O Mika fará fallback para uma cor sólida. Os cantos das bordas das janelas foram arredondados e os aplicativos automaticamente ficarão dessa forma na maioria dos casos. Finalmente, a equipe de pesquisa de usuários da empresa descobriu que a psicologia da geometria arredondada dá uma noção de segurança e facilita muito a verificação da interface do usuário do aplicativo. Isso faz com que os usuários se sintam menos intimidados e que o aplicativo fique mais atrativo. A quantidade de arredondamento também foi escolhida cuidadosamente. É possível criar e gerenciar facilmente as janelas do seu aplicativo usando o Reunion Window Wing. Ele funciona com o código de seu aplicativo existente, simplifica as operações comuns e traz novas funcionalidades para esses aplicativos desktop, como comportamentos de ignorar luz, modo picture-in-picture e personalização mais fácil da barra de título. Ainda haverá suporte nativo ao Dark Mode, o que para os desenvolvedores é muito importante. Será necessário validar se o estilo localizado não substitui os padrões globais. Se estiver usando o WinUI 2.6 ou superior, você não deve ter problemas. E o último pilar é, sem dúvida, o desenvolvimento de jogos para PC e também para consoles. A Microsoft disponibiliza o Game Development Kit, o GDK, gratuitamente no GitHub. O GDK contém as ferramentas, bibliotecas e documentações comuns necessárias para construir jogos para o PC e a mesma base do GDK usada por milhares de desenvolvedores hoje para oferecerem ótimas experiências para jogadores em todos os lugares. Até aí, tudo bem, nenhuma novidade. O que nos chamou a atenção é que agora a tecnologia de gameplay disponível somente no console, agora também está disponível no Windows 11, incluindo o Direct Storage. E o que isso quer dizer? Acesso mais rápido aos dados dos games instalados no sistema, algo que pode melhorar performance e carregamento de jogos que estejam em um SSD de alta velocidade, aproveitando a Xbox Velocity Architecture do Xbox Series XS. Com isso, a GPU da placa de vídeo dos computadores vão poder acessar os assets de títulos do Windows sem precisar sobrecarregar a CPU, retirando um possível gargalo do pipeline de renderização. Além disso, foi anunciado o recurso auto-HDR do Xbox Series XS no PC, que implementa a tecnologia automaticamente. Isso representa uma melhora gigante dos níveis de preto e branco, deixando cores mais vivas e aprimora o contraste de imagens. O Xbox Series XS já usa a implementação da Microsoft em jogos retrocompatíveis, mas agora os jogadores terão o mesmo benefício no PC. Aliás, serão mais de mil jogos com suporte ao recurso, que, como já dissemos, não precisará de nenhum tipo de mudança por parte dos desenvolvedores. A única obrigação é a utilização da API DirectX 11. Já no caso do DirectStorage, será necessário, no mínimo, um SSD PCIe 3.0+, NVMe, e uma GPU com suporte ao DirectX 12, e Shader Model 6.0+. Não custa lembrar que o Xbox Game Pass também será integrado ao aplicativo Xbox no Windows 11. Depois dessa análise toda, o que podemos dizer? Será que o Windows 11 é um sistema operacional pensado nos desenvolvedores? Eu não posso negar, e já dissemos aqui em outro vídeo, que o Linux é um kernel incrível, insuperável em muitos aspectos. Mas nós agora temos o poder do Linux dentro do Windows. Então, com o Windows 11, isso vai ficar ainda mais integrado. Então para de enrolar, Gabriel. Nossa resposta é um sonoro sim. Você pode até não curtir muito o Windows, mas precisa tirar o chapéu para o que a Microsoft está fazendo nessa atualização. Por isso queremos ouvir de você a sua opinião aqui nos comentários. Se você achou tudo isso balela, ou se ficou bem feliz como nós, o espaço dos comentários é seu. Só nos resta agora esperar o lançamento definitivo, o que deve acontecer no fim de 2021 e durante 2022 com as atualizações. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, que iremos recomendar depois da vinheta. Tchau! Tchau!